O que é isso? Que me esquece, não é? Da hora, né cara. Que me esquece, não. Vai crescer, ó. Acho que é. Aquele troco que não vende. Vê o que é esse, hein? Ah! É Xabá! Ah! 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 Parece ele, né? Olha outro bicho ali, ó! Não! Tô bicho ali! É fílico!